Isso aí Vai Malu Faz o Tik Tok Faz a bandejinha sua bunda faz toque Vai Kailani Faz o Tik Tok Faz a bandejinha sua bunda faz toque Faz o Tik Tok Faz a bandejinha sua bunda faz toque Faz o Tik Tok Faz a bandejinha sua bunda faz toque 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 E sua bunda faz toque Rebola por novinho, rebola por novinho, isso aí Faz a bandejinha, sua bunda faz toque, 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 toque E sua bunda faz toque, 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 toque Não para, não para E sua bunda faz toque, 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 toque E sua bunda faz toque, 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 toque Isso aí E sua bunda faz toque, 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 toque E sua bunda faz toque, 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 toque Vai Maria, faz o Tik Tok Faz a bandejinha, sua bunda faz toque Vai Raíssa, faz o Tik Tok Faz a bandejinha, sua bunda faz toque Bruna Bispo, faz o Tik Tok Faz a bandejinha, sua bunda faz toque Seja brava, faz o Tik Tok Faz a bandejinha, sua bunda faz toque Toque, 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 toque E sua bunda faz toque Toque, 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 toque E sua bunda faz toque Seja braba, seja braba E sua bunda faz toque Isso aí! Isso aí! Falcão Produções